Há poucas horas, enquanto lutava com a realidade de ser humana e não um mito, a mulher negra guerreira faleceu. Afirmam que ela morreu de causas naturais, mas os que a conheceram sabem que ela morreu por ficar em silêncio. As minhas lembranças de muito criança são lembranças de dor. Eu sempre me vi como preta, porque minha pele é escura, então nunca tive essa dúvida. A questão do corpo foi o que sempre pegou para mim e de certa forma me incomodou. E eu me achava bonita, mas achava que eu seria mais bonita se eu emagrecesse. Eu posso estar em cena com o meu corpo negro gordo, eu posso estar em cena falando de machismo, eu posso estar em cena falando de feminismo, falando de mulherismo. As nossas ancestres não tiveram essa possibilidade. E cabe a nós, inclusive, trazer essas histórias dessas mulheres. É muito bom, enquanto mulher negra, aprender a pôr limites e aprender que ninguém pode definir o que eu sou. E ninguém pode definir a minha verdade. Toda a força da cultura negra, da cultura afro-brasileira, está aí também para lembrar que esse corpo tem ancestralidade, que esse é um corpo vivo.